Olá, Fabrício Venancio aqui, tudo ótimo. Eu vou te dar uma aula aqui, uma aula sobre como fazer dinheiro na internet, tá? Pode estar um pouco barulhento aqui, pode ficar tranquilo que a aula não vai ser daqui, tá? Mas é que eu tô gravando esse início aqui em um clube, tá? Não sei se dá pra ver legalzinho aí. E eu tô gravando aqui pra mostrar pra você realmente que esse negócio que eu vou te explicar aqui pode ser feito de qualquer lugar do mundo, tá? Pode ser feito com isso aqui, olha. Computador e internet, tá? É um negócio que você pode iniciar no seu tempo livre, com uma, duas horas por dia. É um negócio que ele funciona no piloto automático. Olha só. E é um negócio que você vai utilizar uma plataforma gratuita pra fazer esse negócio. Enfim, eu não vou só te explicar que negócio é esse, mas realmente aqui vai ser uma aula, tá? Então preste muita atenção no que a gente vai conversar aqui. E pra mostrar pra você que isso realmente funciona, eu poderia colocar aqui dezenas, centenas de depoimentos. Eu vou colocar apenas um, tá? Um depoimento em vídeo aqui pra você perceber que o que eu vou te explicar, te ensinar aqui nessa aula realmente funciona, tá? Então, olha aí esse vídeo. Oi, Fabrício, beleza? Como é que você tá? Olha só. Agora são 20 pra meia-noite, tá? Hoje é dia 14 de abril de 2020, terça-feira, tá bom? Resolvi gravar agora esse vídeo aqui, mostrando a tela do meu computador, a quem importar, né? E a você que me pediu, pra mostrar quanto foi os meus ganhos no dia de hoje, terça-feira, dia 14 de abril. Tá bom? Só deixa eu aplicar o filtro aqui pra você ver, ó. Eu não vou colocar aqui nome de produto. Eu vou colocar aqui, ó, venda, tipo de venda como afiliado. É, olha só, dia 14 de abril, né? 2020, tá aqui, ó. Terça-feira, tá bom? Beleza, como afiliado. Aqui, ó. Olha só. Eu coloquei aqui só as aprovada e completa, né? Então, já volto aqui novamente nisso daqui, ó. Vamos ver aqui. Então, olha só. No dia de hoje, somente nas vendas do Fabrício, nos produtos do Fabrício, deu R$1.320,00, com 75 centavos, tá? Somente hoje, olha só. Deu um total de 27 vendas, tá? Aprovadas. Fora os boletos. Deu R$1.320,00, com 75 centavos e mais R$22,00, com 7 centavos de dólar. Tá bom? Isso aqui são todas as vendas. Vou carregar mais aqui, ó. Olha só a porrada de vendas que tem aqui, ó. Vou carregar mais aqui também. Tá bom? E é isso daí. Agora, deixa eu aplicar aqui também os boletos gerados, ó. Vou colocar aqui, ó. Aplicar filtros. Olha só a mágica aqui, ó. Olha que interessante. Deu quase R$1.000,00 a mais, ó. Tá vendo? Ó, aqui já foi para R$2.166,03,00 e R$22,00, 7 centavos de dólar. E tudo isso sem precisar divulgar nada. Sem precisar vender nada. Eu apenas, em alguns momentos, isso faz o que? O último vídeo que eu postei do Fabrício no meu canal, e o Fabrício é prova disso, foi em torno de um mês atrás, mais ou menos. Um mês atrás. E era outra coisa. Não tem nada a ver com as vendas que foram feitas hoje. Então, esse é o poder de se tornar afiliado. Porque o afiliado, ele tem esse, essa grande oportunidade de vender, mesmo não vendendo. Tá bom? Então, esses aqui são os meus resultados somente com o produto do Fabrício. Vale lembrar que é apenas como afiliado. Deixa eu voltar aqui novamente. Para você ver, olha só. Tipo de venda como afiliado, tá? Você não poderia colocar todos os tipos, mas isso aqui é apenas como afiliado. Perfeito? Eu também sou um produtor. Se eu colocasse aqui, os meus ganhos seriam maiores do que isso aqui, obviamente. Mas eu estou colocando apenas os produtos do Fabrício no dia de hoje, dia 14 de abril de 2020. Terça-feira. Tá bom? Grande abraço, Fabrício. Eu espero ter contribuído contigo. Eu espero que faça muito sentido para o seu público, o que foi mostrado aqui. Vale colocar que eu não costumo mostrar esse tipo de ganhos. Tá bom? Mas eu sei que é para uma boa causa. Grande abraço e a gente se fala em breve. Tchau, tchau. Muito bacana, né? E esse, como eu disse, é apenas um de N outros depoimentos que eu poderia mostrar aqui para você. Mas para a gente agilizar aqui e passar para a aula mesmo, vamos ficar só nesse, né? E é importante você ver esse depoimento para quê? Para você ver que é possível. De nada vai adiantar eu te mostrar as possibilidades se você acreditar que não é possível. Então, sim, é possível, tá? É possível você parar de se matar de trabalhar e não ter tempo de aproveitar a vida, tá? É possível. É possível você não ter mais alguém te mandando o tempo inteiro o que você deve fazer ou não deve fazer, tá? É possível você nunca mais precisar pegar trânsito, seja dirigindo, seja dentro de um ônibus, né? É possível, tá? Pelo menos para ir trabalhar. É possível você não ter isso. Como eu disse, é um negócio que você pode fazer de qualquer lugar, inclusive de casa. E é importante também, já deixar claro para você, algumas coisas que você não precisa, tá? Por exemplo, você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento prévio, né? Porque pode ser que você faça, poxa, mas eu não entendo nada de internet, de... Bom, um pouco você entende, senão você não estaria me assistindo aqui, tá? Então, se você consegue acessar a internet normalmente, é o conhecimento que você precisa, tá? Para isso. É possível você fazer isso sendo um completo iniciante, obviamente, né? Tendo a disposição aí de aprender, tá? Outra coisa que você não precisa é ter rios de dinheiro para anunciar, né? Uma das formas de se fazer dinheiro pela internet é divulgando coisa, anunciando, investindo em anúncios, né? Você não precisa disso, tá? A forma que eu vou te ensinar aqui nessa aula é usando uma plataforma 100% grátis, ok? Outra coisa também é que você não precisa. Você não precisa aparecer, tá? Isso que eu estou fazendo aqui para você agora, né? Eu estou gravando um vídeo, você não precisa gravar vídeo, você não precisa aparecer, tá? Eu sei que isso é uma dificuldade para muitas pessoas, se for o seu caso, também não é algo que você precisa. E você também não vai precisar, aí, entre aspas, vender nada, tá? Uma das formas de ganhos que você vai ter é comissão, né? Gerada, né? Através de venda de alguma coisa, mas você mesmo não vai precisar ficar vendendo, oferecendo nada, ok? Daqui a pouco eu vou te explicar isso em detalhes. Agora é bem importante também deixar claro uma coisa. Isso aqui que eu vou te falar não é uma fórmula mágica para fazer dinheiro, tá? Principalmente quando se fala, né, Edião, é um negócio que funciona no piloto automático, né? Poxa, pode passar a ideia que não precisa fazer nada. Não. O que é uma coisa no automático? Você faz algo por um tempo, né? E depois ali, aquilo, depois daquilo que você fez durante um tempo, vai trabalhando por você, tá? Então não é uma coisa que você não precisa fazer nada. Definitivamente não é isso, tá? Mas o que também que não é? Não tem nada a ver com o marketing multinível, tá? Por exemplo, só para você saber. Nada contra o marketing multinível, mas para te dizer que não é nada relacionado a isso. E também não tem nada a ver com o mercado financeiro, né? Ganhos em bolsa, em investir isso, em... Ah, você investe tanto e depois tem tanto de retorno. Não tem nada a ver com isso, ok? Bom, vou ir para casa agora e aí lá eu já te explico tudo, né? Que está envolvido nesse negócio e vou te dar realmente uma aula te explicando exatamente o que é preciso você fazer para ter o negócio que na minha concepção é o mais simples e fácil de você ter para fazer dinheiro pela internet. Bom, olha só. Antes da gente entrar na aula efetivamente, a gente já vai ir lá para a tela do meu computador onde eu vou te mostrar tudo direitinho, tá? Mas antes, é bem importante você entender um conceito que está aqui dentro desse livro, tá? O Segredo da Mente Milionária. Por que eu vou te falar sobre esse livro? Porque foi um livro que transformou a minha vida financeira completamente, tá? E antes de você executar algo, tudo que você executa, primeiro, precisa estar na sua mente, tá? Então, o que eu vou te explicar nessa aula está baseado num conceito que eu aprendi desse livro aqui. E eu gostaria muito que você entendesse esse conceito. Que é o conceito de renda passiva, tá? Olha só o que é que diz aqui, olha. Eu vou ler um pequeno trecho aqui e a gente vai comentar em cima disso, tá? Vou conversar com você em cima dele, olha. Observe que é uma boa chance de que o estilo de vida que você almeja, que custe caro, Consequentemente, para ser livre, você terá que ganhar dinheiro sem trabalhar. Olha só isso. Ganhar dinheiro sem trabalhar. Eu não sei para você, mas a primeira vez que eu ouvi isso, foi uma coisa meio assim. Como assim ganhar dinheiro sem trabalhar, né? E continua. O rendimento sem trabalho é chamado de rendimento passivo. Para vencer no jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar seu estilo de vida desejado, pelo seu estilo de vida desejado. Em suma, você se torna financeiramente livre quando o seu rendimento passivo excede suas despesas. Então, essas duas palavrinhas causaram realmente mudanças bem grandes em mim, tá? Renda passiva. E aqui cita duas formas de ter essa renda passiva. Ó, identifiquei duas fontes primárias de rendimentos passivos. A primeira é o dinheiro que trabalha para você. Isso inclui ganhos de investimentos que englobam ações, letras de câmbio, mercado financeiro, fundo de investimento, assim como hipotecas e outros ativos que se valorizam e têm liquidez. O que quer dizer isso, né? Isso aqui é, por exemplo, quem investe na bolsa de valores, a pessoa tem um dinheiro e ela investe em alguma coisa, né? Então, é o famoso fazer o dinheiro trabalhar para você. É uma fonte de renda passiva. Só que qual que é o problema aqui? Você já precisa ter o dinheiro para fazer isso. Agora, a segunda forma é o que eu vou te explicar nessa aula, que se engloba exatamente nesse segundo exemplo que ele dá aqui no livro. A segunda grande fonte de rendimento passivo é o negócio que trabalha para você. São os rendimentos contínuos de negócios cuja operação não depende do seu envolvimento pessoal, como aluguel de imóveis, royalties de livros, músicas e programa de computador, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade de depósitos e marketing de rede ou multinível, para citar alguns. Aí, olha só. Isso também inclui montar qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Aqui que está o ponto. Vou até reforçar. Qualquer negócio que esteja sistematizado para operar sem a sua presença. Isso te gera renda passiva, que te gera liberdade, que te gera mais dinheiro. Então, o que eu vou te explicar agora, agora eu vou te convidar, a gente vai lá no meu computador, lá no escritório, onde eu vou te explicar em detalhes isso, mas coloque esse conceito, negócio que trabalha para você. Coloque isso em mente, negócio que trabalha para você, renda passiva. Esses conceitos podem mudar por completo mesmo a sua vida financeira. Beleza? Agora, vamos lá na tela do computador para te explicar exatamente o que é esse negócio, como você pode faturar pela internet dessa forma. Vamos lá. Bom, agora vamos de fato começar a aula aqui. Era importante a gente ter toda a conversa que a gente teve antes, mas aqui é onde eu realmente vou te explicar tudo que é necessário para você criar um negócio que funciona no piloto automático na internet. Beleza? Vamos lá. Então, a base desse negócio, como eu já disse no início, é uma ferramenta gratuita. Que ferramenta é essa? Compartilhar aqui a tela com você. E a ferramenta é essa daqui. O YouTube. Exatamente isso. O YouTube é a base da estratégia. Vou até colocar aqui em tela cheia. Ele é a base da estratégia aqui, do que eu vou te explicar aqui nessa aula. Por que o YouTube? Por que o YouTube é um excelente local para você criar um negócio? Baseado naquilo que eu te falei, lá no livro Segredos da Mente Milionária, do negócio que trabalha para você, o YouTube é uma das plataformas, na verdade, é a plataforma que melhor hoje tem essa possibilidade de você criar um negócio que trabalha para você. Se você quer um negócio que trabalhe para você, esse negócio precisa ter escala. Ou seja, você precisa fazer a coisa uma vez e aquilo ir para conseguir levar aquilo para um monte de gente. Um exemplo, quem escreve um livro, por exemplo, é algo que tem escala. Mas escrever um livro não é algo tão simples. Se você faz, por exemplo, então vamos já considerar que a internet é o local para isso. Ok, mas aí tem lá, por exemplo, o Instagram. Você pode usar o Instagram para criar um negócio? Pode. Só que ele é um negócio que depende de você estar ali o tempo inteiro postando. As postagens do Instagram, ela tem um, vamos dizer assim, um tempo de vida muito curto. Fez a postagem hoje, amanhã ninguém está vendo mais. No caso de um vídeo do YouTube, à medida que o tempo vai passando, aquele vídeo continua aparecendo, ele continua sendo sugerido e o dono do vídeo continua ganhando. Então, o meu canal, no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, ele tem cerca de quatro anos e eu recebo até hoje de vídeos que eu fiz quatro anos atrás. Entende? Então, o YouTube é o local para isso. Mas aí, obviamente, vem... Tá, Fabrício, mas o YouTube é o local de vídeos, né? E eu... Pô, então eu vou ter que gravar vídeo? Não. Aí que tá. Isso aqui que eu vou te explicar é baseado em você utilizar o vídeo ou os vídeos de outras pessoas legalmente, com autorização dessas pessoas. Ok? Então, só para alinhar aqui, ó. Primeiro, por que o YouTube é o excelente local para isso? Porque é o local mais fácil hoje da internet de você fazer algo, né? Ou seja, de alguém fazer um vídeo e aquele vídeo ser visto por muita gente e à medida que o tempo vai passando, ele continua sendo visto por outras pessoas, tá? É o melhor local para isso. Beleza? Mas o YouTube é baseado em vídeo e pode ser que você não queira, né? Não gosta de aparecer e tal. Sem problema nenhum. Você pode usar vídeos de outras pessoas. E eu vou te explicar aqui, ok, depois como você ganha dinheiro com isso, mas vamos em partes, tá? Então, vou compartilhar de novo aqui a tela para você entender. Então, tem vários canais aqui, né? Como que você pode usar vídeos de outros canais? É preciso que o dono do canal, ele autorize isso, tá? Só que não é uma autorização qualquer, ele te fala, ah, você pode usar. Não, é preciso ter isso aqui, olha. Então, esse aqui é o meu canal, né? No momento que eu gravo aqui esse vídeo, tem 243 mil inscritos. Aí, olha só. Tá vendo isso daqui, olha? Licença de atribuição Creative Commons. E aí, até aparece, né? Entre parênteses aqui, já tá. Reutilização permitida. Viu só? Então, isso aqui, o que que isso quer dizer? Eu, como dono do canal, eu decidi, eu falei para o YouTube o seguinte, eu falei, YouTube, eu permito que outras pessoas utilizem, inclusive monetizem em cima desse vídeo. Ok? Em resumo, é isso. Então, você pode, sim, utilizar vídeos, desde que tenha isso daqui, tá? Normalmente, a grande maioria, vamos até pegar vídeos aleatórios aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver esse primeiro que apareceu aqui. Vamos ver. Não tem nada escrito aqui, tá vendo? Quando não tem nada escrito aqui na descrição, quer dizer que aquele vídeo não é permitido você pegar ele. O YouTube, ele tem aqui uma política de preservação dos direitos autorais. quando a gente vai lá e publica um vídeo, o YouTube garante, olha, por exemplo, eu como produtor, né, falo, Fabrício, você gravou aqui esse vídeo, esse vídeo é seu, eu não vou permitir que ninguém utilize esse vídeo de forma inadequada. Ok? Ok. Maravilha, então. Essa é a licença padrão do YouTube. Mas ele tem aquela licença, só para repetir aqui, para te mostrar de novo. E aí, todos os meus vídeos, olha, inclusive... Olha, todos os meus vídeos tem isso daqui, tá vendo? Então, o que a gente já entendeu aqui? O YouTube é um excelente local para você criar um negócio, pelo poder que ele tem de viralização, né, dos vídeos, e você posta um vídeo muito tempo depois de ser postado, aquele vídeo continua rendendo. E aqui você viu que é possível você utilizar vídeos, né, de outras pessoas. Bom, e eu vou te mostrar daqui a pouco exemplos, tá, de pessoas que ganham dinheiro com canais, com vídeos do meu canal, por exemplo. E eu, inclusive, eu coloco também no meu canal vídeo de outras pessoas e ganho dinheiro com esses vídeos. Ok? Vou te mostrar isso daqui a pouco. Ok. Então, você já entendeu que você pode utilizar esses vídeos, tá? Mas como que eu ganho dinheiro com isso, Fabrício? Existe uma forma, que é a forma mais tradicional, né? Quando você assiste um vídeo no YouTube, o que aparece normalmente? Propagandas, né? Então, como que acontece aquilo, né? Aquela propaganda que aparece antes de você assistir um vídeo, cerca de 60% do valor daquela propaganda tá indo pra o dono do vídeo. No caso, no meu caso aqui. Vamos supor, você entrou no meu canal aqui do YouTube, antes de você entrar, apareceu uma propaganda. Você possivelmente pulou, mas mesmo assim, aquele anúncio rende alguma coisa. O YouTube fica com uma parte daquilo, cerca de 40%, e eu fico com cerca de 60%. Então, essa é uma das formas, tá? Ah, Fabrício, mas será que é possível eu monetizar, ou seja, eu ganhar em cima de anúncios, mesmo com vídeos que não são meus? Bom, o melhor do que eu te falar isso, é te mostrar isso na prática, tá? Aí eu vou mostrar aqui, vou ter que abrir uma nova janela aqui. uma janela anônima, porque no caso aqui eu uso o YouTube Premium, pra mim não aparece anúncios, tá? Mas vou pegar aqui, ó. Então, olha só, entrei aqui em uma janela anônima, e coloquei aqui Misael Michio Fabrício Fernandes, pra você ver um canal que utiliza os meus vídeos, tá? É um amigo meu, inclusive, o Misael. Então, olha só, esse aqui é um vídeo meu, que eu fiz, e o que o Misael colocou no canal dele, tá? Vamos entrar aqui, ó. Então, olha só, o que é isso que está aparecendo aqui antes do vídeo? É um anúncio. Tá vendo? Uma propaganda, né? Normalmente, você pula aqui esse anúncio, e esse vídeo é meu, tá? Ó, já é, já tem mais tempo, tava aqui mais gordinho, sem barba, mas sou eu aqui no vídeo. Ou seja, o Misael, com a minha autorização, né, porque eu libero, né, pra ele utilizar esses vídeos, colocou esse vídeo no canal dele, e, é, inclusive, possivelmente você viu o depoimento dele, né, o depoimento que eu coloquei no início aqui desse vídeo foi do Misael, então, é uma coisa que você vê como realmente funciona. Então, ele está recebendo aqui em anúncio, ok? Deixa eu ver um outro exemplo aqui, tem um outro canal, né, na verdade, são alguns, deixa eu pegar aqui também o do Milton, o do Milton Viterbo. Ó, esse aqui também é um vídeo meu, que o Milton Viterbo está usando no canal dele. No caso aqui, não apareceu uma propaganda, um anúncio, né, no início, mas é bem possível que no decorrer do vídeo aqui apareça algum anúncio aqui no meio, tá, porque eu sei que o Milton também recebe em anúncios aqui, é, mesmo com, com os meus vídeos. Tá, e pra mostrar que realmente, como eu disse, né, que é uma, uma, é algo que eu, inclusive, utilizo, parar aqui o compartilhamento, aí eu vou te mostrar aqui dentro do meu canal mesmo, vou te dar um exemplo. só um minutinho que tá carregando aqui, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela com você, então aqui eu tô exatamente dentro do meu canal do YouTube, ok, coloquei aqui por vídeos que mais me renderam dinheiro, inclusive, inclusive, olha só, isso aqui, né, é uma coisa que normalmente você não vê por aí, né, mas eu quero realmente que você veja os bastidores aqui por dentro, ah, pô, quanto que dá pra ganhar, né, com os vídeos e tal, mas essa daqui que eu vou te mostrar nem é a forma principal de ganhos, tá, mas só pra você ter uma ideia. Esperar aqui que tá carregando. Então, olha só, aqui eu pedi pra colocar por vídeos que mais me geraram receitas com anúncio, tá bom? Exclusivamente com anúncio. Então, esse aqui é o vídeo que mais rendeu, ele tem quase um milhão de visualizações, você vê, ele rendeu aqui 7.500 reais, outro vídeo, 5.000 e pouco, 5.000 e pouco, 5.000 e pouco, 4.000 e pouco, você vê, isso aqui são cada vídeo, tá, aí depois tem vídeo, olha, vídeo que rendeu 700, 700, e o meu canal tem cerca de 500 e tantos vídeos, ok? Então, em anúncios daqui, mas o que eu quero mais chamar a atenção pra você, é esse vídeo aqui, olha, lei da atração, o perigo que ninguém te contou, olha quanto me rendeu esse vídeo, 4.872 reais, certo? Só que esse vídeo, não foi eu que fiz, deixa eu ver se ele vai, ah, ele não tá, peraí, pra ele aparecer aqui pra você, eu vou ter que compartilhar aqui de uma outra forma, agora sim, em todos os planos da criação, ou seja, tudo, então, olha só, esse vídeo é de um grande amigo meu, que é o Luiz Gamonal, então ele fez um vídeo, um vídeo bem interessante, e, me perguntou, né, se poderia colocar no meu canal, tal, falei, ok, então esse vídeo foi muito bom pra ele, e pra mim também, tá, porque me rendeu, aqui, você viu, aquilo ali é do meu canal, então apesar do vídeo ser dele, o rendimento vem pra mim, por quê? Porque foi postado no meu canal, ok, essa é uma da forma, uma das formas, né, de você fazer dinheiro, mesmo com vídeos de outras pessoas, tá, então deixa eu parar aqui, pra gente, pra você ir entendendo o mesmo processo, então, você percebeu, tem vídeos que são permitidos, né, pessoas que permitem você utilizar, e você pode, sim, ganhar em anúncios, em cima desses vídeos, ok, só que, a principal forma de ganhar dinheiro mesmo, não é com anúncios, na verdade, o, com, de outras formas, você ganha muito e muito mais, tá, e uma coisa que é importante você saber, quando você vai utilizar, né, vídeo de outras pessoas, é preciso, normalmente, fazer alguma alteração, né, inserir alguma coisa, tirar alguma coisa, uma pequena alteração no vídeo, tá, mas a base, realmente, é, o vídeo de uma outra pessoa, ok, Fabrício, qual que é, essa próxima forma, a melhor forma, né, a forma que é mais rentável, é você, sendo, afiliado, de algum produto, especialmente, se for do dono, ali, do vídeo, né, e você vender alguma coisa, dessa forma, tá, vamos conversar sobre isso, deixa eu te explicar aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui, minha tela com você, novamente, aqui, peraí, que já tem uma outra aba aberta aqui, melhor, deixa eu compartilhar a tela toda, então vamos lá, essa plataforma aqui, é a plataforma que se chama Hotmart, essa plataforma, é onde, é, quem tem produtos digitais, coloca o produto nessa plataforma, pra vender esses produtos digitais, o que é um produto digital? são cursos, treinamentos, ferramentas, esse tipo de coisa, ok? Então, eu tenho, né, o meu canal no YouTube, e eu tenho também, alguns treinamentos, algumas ferramentas, que são vendidas aqui, através do Hotmart, e tem várias outras pessoas, que tem também, então, essa é a principal forma, de você, realmente fazer dinheiro, como que funciona isso? Então, aqui, existem vários nichos, né, então, aqui eu já estou dentro da plataforma, então, você vem aqui em mercado, existem vários nichos, tá, então, logo de cara, olha só esse exemplo aqui, olha, curso Sobrancelhas Perfeitas, né, então, o que que esse curso aqui, qual que é a intenção desse curso? Ensinar, né, é, isso aqui eu sei bem, que eu conheço, eu conheço a pessoa que fez esse curso, ele ensina mulheres a uma nova profissão, que é a profissão de ser, designer de sobrancelhas, né, basicamente isso, é, esse é o objetivo desse curso, mas aí o que que acontece aqui, olha, tá vendo que tá aqui, olha, o preço máximo, e tá aqui, comissão de até 43 reais, o que que é essa comissão de até 43 reais? É, o valor que o dono do curso, repassa para alguém que ajuda a vender, entende? Vamos pegar isso aqui, colocar na prática, atrelar isso aqui lá ao YouTube, vamos supor que você tenha um canal no YouTube, que você fala sobre, beleza feminina, sobre estética, sobre isso, sobre aquilo, e aí você fala assim, olha, você fala aqui, pegando aquele exemplo de canal que, não seja você que apareça no vídeo, né, vamos supor que você, consiga um canal, que te permita você utilizar os vídeos, e aí, é, e esse canal fala sobre sobrancelhos, sobre coisa do tipo, o que que você pode fazer, você coloca lá no canal, né, na descrição, um link para esse curso, né, e aí, se a pessoa adquirir o curso, através da sua indicação, você recebe uma comissão por isso, ok? Essa aqui é a principal forma de você monetizar, a principal forma, mas será que realmente funciona, Fabrício? Deixa eu te mostrar aqui, bom, então olha só, aqui, são as vendas, né, feitas de meus treinamentos, produtos, dentro da plataforma, e você vê aqui, cada um que tem esse A aqui, é a venda feita através de um afiliado, né, olha, você pode ver aqui, Milton Viterbo, Misael, Harrison, Fábio, João Carlos Souto, Misael, 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 é o que mais aparece aqui, é o que mais vende, tá, ó, Tereza, e os que não aparecem aqui, são vendas, feitas diretamente por mim, tá, ó, Cristiane, Humberto, Misael, Misael, Paulo Oliveira, Sileide, André, Milton, Luiz, todos esses aqui, são afiliados, ou seja, pessoas que utilizam exatamente essa estratégia, só para você ter uma ideia, como eu disse, né, o Misael é o que, que tem mais resultado aqui, né, o que mais se empenha nesse sentido, ele já fez, olha só a quantidade, mais de mil vendas, tá, isso aqui são, vendas somente dele, como você pode ver aqui, olha, veja que só, eu filtrei aqui, somente pelo nome dele, tá, então todas as vendas aqui são dele, são mais de mil vendas, 42 mil reais, né, então a comissão aqui é de 50%, ou seja, do valor total fica metade para mim, metade para ele, então isso aqui é o valor que eu recebi, e ele valor, ele recebeu exatamente esse valor também, tá, só para você ver que é uma coisa que realmente funciona, então assim, o mercado de afiliados é excelente, tá, é um mercado excelente, é uma forma, a melhor forma de você monetizar mesmo, você vai ganhar mais, é, como afiliado, inclusive, aquele exemplo que eu te mostrei, do Luiz Gamonal, né, do vídeo dele, eu te mostrei lá que eu recebi quase 5 mil, 4 mil é alguma coisa, em anúncio, mas eu recebi, mais de 10 mil reais, na venda que é feita ali, porque ele oferece um livro dele, né, e eu sou afiliado desse livro, então, eu fiz mais de 10 mil reais em comissões, utilizando, o vídeo dele, mais de 10 mil em comissões, e quase 5 mil com anúncio, utilizando o conteúdo de outra pessoa, tá, então assim, o mercado de afiliados, é um mercado excelente, tá, qual que é o seu trabalho ali, né, qual que é o trabalho no caso do Misael, ele pega um vídeo meu, coloca no canal dele, coloca um link dele na descrição, né, tem toda uma questão ali, mas isso não é o importante, é muito simples, tá, que a plataforma identifica que aquela, que aquela venda, né, foi feita através da indicação dele, ele recebe uma comissão por isso, o trabalho dele é esse, tá, e no caso do Misael, por exemplo, ele coloca pouquíssimos vídeos meus, porque ele tem o canal dele pra lá, né, ele coloca poucos vídeos, uma pessoa que coloca mais, tem outros afiliados, né, que colocam, trabalham só com isso, né, o potencial de ganhos é maior ainda, tá, então assim, funciona, funciona muito bem, qual que é a questão, né, do mercado de afiliados, é excelente, é, mas ele tem alguns desafios, tá, primeiro é o excesso de informação, então, assim, olha, qualquer pessoa, isso que eu tô te ensinando nessa aula aqui, você pode fazer com qualquer pessoa, você pode procurar no YouTube, vídeos que são liberados, como eu já te mostrei, pode ir no Hotmart, e procurar produtos que tem a ver com aquilo ali, né, que a pessoa oferece, como eu te dei o exemplo da sobrancelha, tem vídeo que fala sobre sobrancelha, eu linko com um curso sobre sobrancelha, ok, você pode receber ali, tanto a monetização do YouTube, como também como afiliado, só que qual que é a questão, primeira coisa, é excesso de informação, né, quando você quer procurar, né, algo assim, sobre ser afiliado, normalmente não é uma coisa, é, se eu for buscar sobre isso aí na internet, tem muita informação sobre isso, e acaba se perdendo, né, uma das coisas, segunda coisa, falta de suporte e acompanhamento, isso aqui que eu mostrei pra você ali, no Hotmart, você, como eu disse, você pode ir procurar outros produtos, se afiliar, só que na maioria das vezes, o dono do produto, nem sabe que você existe, ele aceita ali sua afiliação, e você não sabe como fazer, né, você fala, ok, o que que eu faço com isso aqui agora, e fala, se vira, tá, então você não tem nenhum tipo de suporte, e uma terceira coisa, que às vezes acontece muito, é quando o pessoal divulga o produto só por dinheiro, às vezes até finge ser uma pessoa que não é, isso acontece muito, por exemplo, quando você vai vender produtos de emagrecimento, tá, aí o homem finge ser mulher, porque normalmente a mulher que compra esse tipo de produto, ele finge ser mulher e tal, enfim, é uma coisa que não faz o menor sentido, então assim, isso aqui, que eu te expliquei, eu acredito que já deu pra você perceber o potencial que tem isso, você vê que eu não só te falei, como te mostrei, mostrei o que algumas pessoas ganham, eu te mostrei o quanto eu ganho, com o conteúdo de outras pessoas também, certo, agora é o seguinte, você já viu ali o potencial de ganho que isso tem, agora, com relação aos meus produtos, como eu disse, eu tenho, né, vários produtos, ali no Hotmart, onde a gente faz várias vendas, no caso, qual que é o meu nicho, né, de mercado, é desenvolvimento pessoal, é, especialmente a mudança da mentalidade, com objetivo à questão financeira, tá, o meu, eu sou conhecido por ser alguém que quebra paradigmas sobre dinheiro, ok, então, os meus afiliados, né, eles oferecem isso, eles utilizam os meus vídeos no canal deles, pra vender esse tipo de informação, ajudar pessoas a mudar a mentalidade, com relação à questão financeira, ok, só que, eu não permito, os, assim, ó, os meus produtos, eles não estão aí no Hotmart, liberados pra qualquer pessoa se afiliar, né, e por que não? Porque uma coisa que eu tenho muito a zelar, é o meu nome, né, e tem muitos afiliados, que, tipo assim, já entram assim, meio que aquela ânsia, eu já quero fazer dinheiro agora e tal, e não sabe como fazer, e acaba se queimando, né, e queimando, no caso, não é se queimando, me queimando, porque eu vou utilizar a minha imagem, né, então, o que que a gente resolveu fazer? A gente resolveu criar um programa, né, pra quem deseja ser afiliado dos meus produtos, e aí eu quero te apresentar esse programa agora, caso faça sentido, você participe, né, e aí, vou te explicar aqui realmente quais são os benefícios, inclusive, vou te colocar a logo dele aqui, pra você ver, exatamente qual é esse programa. Esse programa é o Mensageiro Próspero, Ok? Então, nesse programa, qual que é o objetivo desse programa? Nesse programa, você vai ter um total acompanhamento, um programa de acompanhamento, onde você terá direito a monetizar em cima dos meus conteúdos. Ok? Quais são as formas, Fabrício? Você vai ter duas formas de fazer isso. A primeira é utilizando os meus vídeos e ganhando em monetização em cima deles, tá? Como eu te disse, é preciso, nesse caso, fazer algumas alterações ali no vídeo, mas a gente tem em todas as videoaulas e tem a minha equipe também que ensina tudo em detalhes como fazer isso, tá? Então, o que que, o que que quer dizer isso? Poxa, fazer um vídeo, dá trabalho, tá? Por exemplo, esse vídeo que eu tô fazendo pra você aqui, dá trabalho, tem edição, tem equipamento, tem um monte de coisa pra um vídeo desse ser feito. Você vai poder, simplesmente, pegar esse vídeo meu e monetizar em cima dele. E eu não vou ganhar nada com isso. Certo? Então, por exemplo, exatamente o que eu te mostrei aqui, no caso lá do Luiz Gamonal, ele me passou o vídeo dele, né? Beleza, eu coloco no canal? Coloco. Todo o ganho do vídeo veio pra mim, né? O ganho em monetização. No caso de um vídeo meu do Misael, todo o ganho de monetização vai pra ele, do Milton Viterbo, de outros afiliados. Eles usam os meus vídeos, monetizam, e eu não ganho nada com isso. E tá tudo bem, tá? Sem problema nenhum. Então, essa vai ser uma forma de ganho. Você poder monetizar através dos anúncios com os meus vídeos. E a segunda forma, que é a principal delas, que é onde realmente vai te dar mais dinheiro, é como afiliado. Como afiliado, você recebe 50% de comissão em cada venda que você fizer. Ok? 50% de comissão em cada venda que você fizer. E eu já te mostrei, né? Lá, no meu canal, várias e várias pessoas que fazem vendas. Então, não é uma coisa, ah, não, você viu lá, um monte, tem os que se destacam mais, mas tem um monte de afiliados que a gente carinhosamente chama de mensageiros que fazem e recebem as comissões. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu crio os vídeos, eu crio as estratégias, você copia e cola o que a gente vai te ensinar. Você fica com 50% das vendas, né, que foram feitas aí, dos produtos e a monetização do canal, você fica com 100%. Tá? Então, eu não vou cobrar nenhum direito de margem ali de você, porque como você viu, né, lá embaixo, lá do vídeo, já está lá a permissão. Então, você pode usar e monetizar 100% em cima dele. Ok? É, deixa eu te mostrar só uma coisa aqui. Quando eu falo, assim, de um produto meu, pode ser que fique um pouco, né? Como assim, Fabrício? Deixa eu te mostrar aqui exatamente o que eu quero dizer com isso, tá? Então, aqui, olha, esse aqui é um dos produtos que eu tenho, chama-se Comunidade Reprogram-se, né? Que é uma comunidade onde, qual que é o objetivo lá, né? É, é, tudo que for necessário para quebrar bloqueios mentais sobre dinheiro estar aqui dentro dessa comunidade, né? É, enfim, o objetivo aqui não é te explicar tudo sobre a comunidade, mas é te falar o seguinte, olha, quanto que a pessoa investe para participar dessa comunidade? é 997 reais por ano, mil reais por ano, no caso aqui, então, como que acontece? Você divulga lá o meu vídeo, abaixo desse vídeo tem um link seu, indicando, por exemplo, a comunidade. Se alguém entra na comunidade através da sua indicação, você fica com metade desse valor aqui, no caso, 500 reais de comissão. Tem outros produtos também, como por exemplo aqui, esse produto aqui, já custa, tem uma parte dele, se for, aqui ó, a gente vende alguns arquivos em áudio, se for apenas um arquivo, custa 197, se for 3 arquivos, 297. Então, vamos imaginar que a pessoa compre esse daqui, né? E vamos arredondar aqui para ficar mais fácil, 300 reais, você fica com 150 reais disso daqui, entendeu? Então, só para ficar claro, o que quer dizer com as comissões de produtos, é em cima disso daqui, que eu estou te mostrando. Bom, então, voltando aqui, o que é importante você entender? O mensageiro, ele não é um curso online sobre como ganhar dinheiro na internet. Não é. Ele é uma espécie de mentoria, é um acompanhamento próximo, tá? Participando do mensageiro, você vai ter acesso a uma comunidade, uma comunidade que acontece no Facebook, e a encontros semanais com a minha equipe, via Zoom. Você vai poder conversar mesmo com alguém da minha equipe, em grupo, para tirar qualquer dúvida que você tenha sobre isso, tá? E por que a gente resolveu fazer isso? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente sabe que a maioria das pessoas são iniciantes, não sabem exatamente como fazer isso. Então, é preciso um acompanhamento de perto. Segundo, porque é inteligente, tá? Eu quero, quanto mais você vender, né? Você percebeu, eu não ganho nada quando você monetiza lá o vídeo no seu canal. Onde eu ganho? Na comissão que você gera, né? Então, é interessante, é inteligente que eu queira realmente que você venda cada vez mais. Então, por isso, é disponibilizado uma equipe para te auxiliar nesse sentido, ok? Agora, uma pergunta que é bem comum de acontecer é, quanto que é possível ganhar com isso, Fabrício? Quanto que é possível ganhar? E olha, eu sempre digo que o dinheiro está na mente. O dinheiro está na mente. Quanto você acredita que pode? Tá? Quanto você acredita? É possível fazer 10 mil? É possível fazer 5? É possível fazer mil? É possível não fazer nada? É possível fazer 20? Tudo é possível, depende daqui, tá? Mas, vou colocar um cenário aqui, um cenário bem, assim, bem tranquilo, tá? Fazendo uma venda por dia, a maioria das suas vendas vão ser feitas de um produto que custa 200 reais, tá? A pessoa paga 200 reais naquele produto, você fica com a comissão de 50%, então, 100 reais, ok? Se você fizer uma venda por dia desse produto de 100 reais, isso dá 3 mil reais por mês, ok? e não é nada incomum, não é nada de outro mundo fazer uma venda por dia. Então, só aí pra você ter uma ideia, tá? Eu tô te falando aqui de uma renda de 3 mil reais fazendo uma venda por dia, 3 mil reais só com a venda dos produtos, fora a monetização do YouTube, ok? E pra ficar claro essa questão assim, eu vou colocar de novo, vou pedir o pessoal pra colocar de novo aqui, acho que a gente já colocou no início, mas vamos colocar de novo quanto que o Misael, que é o que mais se destaca, fez em um único dia. Olha só. Oi, Fabrício, beleza? Como é que você tá? Olha só, agora são 20 pra meia-noite, tá? Hoje é dia 14 de abril de 2020, terça-feira, tá bom? Resolvi gravar agora esse vídeo aqui mostrando a tela do meu computador, a quem importar, né? E a você que me pediu pra mostrar quanto foi os meus ganhos no dia de hoje, terça-feira, dia 14 de abril, tá bom? Só deixa eu aplicar o filtro aqui pra você ver, ó. Eu não vou colocar aqui nome de produto, eu vou colocar aqui, ó, venda, tipo de venda como afiliado, é, olha só, dia 14 de abril, né? 2020, tá aqui, ó, terça-feira, tá bom? Beleza, como afiliado, aqui, ó, olha só, é, eu coloquei aqui só as aprovada e completa, né? Então, eu já volto aqui novamente nisso daqui, ó, vamos ver aqui, então, olha só, no dia de hoje, somente nas vendas do Fabrício, nos produtos do Fabrício, deu R$1.320, com R$0.75, tá? Somente hoje, olha só, deu um total de 27 vendas, tá? Aprovadas, fora os boletos, deu R$1.320, com R$0.75, e mais R$0.75, e mais R$0.22, com R$0.07, de dólar, tá bom? Isso aqui são todas as vendas, vou carregar mais aqui, ó, olha só, a porrada de vendas que tem aqui, ó, carregar mais aqui também, tá bom? E é isso daí, agora, deixa eu aplicar aqui também os boletos gerados, ó, vou colocar aqui, ó, aplicar filtros, olha só a mágica aqui, ó, olha que interessante, deu quase R$1.000 a mais, ó, tá vendo? Ó, aqui já foi para R$2.166, com R$0.03, e R$0.22, R$0.07, de dólar, e tudo isso, sem precisar divulgar nada, sem precisar vender nada, eu apenas, em alguns momentos, isso faz o que, o último vídeo que, que eu postei do Fabrício no meu canal, e o Fabrício é prova disso, foi em torno de um mês atrás, mais ou menos, um mês atrás, e era outra coisa, não tem nada a ver com as vendas que foram feitas hoje, então, esse é o poder de se tornar afiliado, porque o afiliado, ele tem esse, essa grande oportunidade de vender, mesmo não vendendo, tá bom? Então, esses aqui são os meus resultados, somente com o produto do Fabrício, vale lembrar que é como, apenas como afiliado, deixa eu voltar aqui novamente, para você ver, olha só, tipo de venda como afiliado, tá? Você não poderia colocar todos os tipos, mas isso aqui é apenas como afiliado, perfeito? Eu também sou um produtor, se eu colocasse aqui, os meus ganhos seriam maiores do que isso aqui, obviamente, mas eu estou colocando apenas os produtos do Fabrício no dia de hoje, dia 14 de abril de 2020, terça-feira, tá bom? Grande abraço, Fabrício, eu espero ter contribuído contigo, eu espero que faça muito sentido para o seu público, o que foi mostrado aqui, vale colocar que eu não costumo mostrar esse tipo de ganhos, tá bom? Mas eu sei que é para uma boa causa, grande abraço, e a gente se fala em breve, tchau, tchau. Legal, né? Então aí é só para você ter uma base, tá? E o que eu quero reforçar com você? Você viu que você vai, né? Se você recebe, além da monetização no YouTube, você vai receber em comissões, só que você não precisa vender nada, né? Normalmente quando você vai receber uma comissão de alguma coisa, você tem que ficar vendendo, no caso ali você não tem, você vai ganhar quando vende, mas você não vai precisar ficar vendendo, tá? Você vai usar o meu vídeo, e todo o argumento para venda acontece ali no meu vídeo, no site, você não vai ter que ficar oferecendo nada para ninguém, tá? Então, para quem não gosta de vender e tal, é uma objeção a menos aí, ok? Bom, se você está aqui comigo, continua aqui comigo, você quer participar do mensageiro, certo? É evidente, você não estaria aqui comigo já, sei lá, quanto tempo já tem aqui, talvez você está aqui há uns 50 minutos, então você quer participar, mas quer saber como funciona, qual que é o investimento que você precisa fazer e tal, já vou te explicar isso agora aqui, deixa eu só compartilhar aqui com você, beleza, só para deixar a imagem dele aqui, bonitinho, tá? Então, o que você vai precisar, né, para participar do mensageiro? antes de tudo, quero reforçar uma coisa, o mensageiro não é um curso, e sim um programa de acompanhamento, ou mentoria, tá? Olha só, eu participo de um grupo de mentoria, eu estou te falando isso para você ter uma ideia de, como que as coisas funcionam, tá? Mas é um grupo, de pessoas que já falturam um valor, bem considerável na internet, eu pago 20 mil reais a cada 6 meses para participar desse grupo, 20 mil reais a cada 6 meses para participar desse grupo, mas é um grupo de pessoas que faturam bem alto já na internet, é um grupo muito avançado, ok? Mas por que eu estou te falando isso? Para você comparar bem, tá? Que isso aqui não é um curso, e sim uma mentoria com acompanhamento, qual que seria um valor que eu considero assim, pô, seria muito justo se fosse esse valor aqui, é esse valor, tá? Mil reais por ano, cara, eu considero muito justo, por todo o potencial de ganho, você poder utilizar os meus vídeos, monetizar em cima desses vídeos, pela comissão de 50%, por todo o acompanhamento que você vai ter, eu acredito, espiamente, que realmente é válido esse valor de mil reais por ano. Porém, eu sei que nesse valor, menos pessoas poderiam participar, certo? Então, qual que é o valor para participar do mensageiro? É de 497 reais por ano. Esse é o seu valor de investimento para fazer parte do mensageiro. Porém, porém, isso aqui, durante um período muito curto de tempo, eu vou liberar aqui, um voucher no valor de 200 reais, e você vai participar do mensageiro, investindo apenas 12 parcelas de 28,94, isso aqui se for no cartão de crédito, ou um pagamento único de 297 reais. Então, fazendo isso, com esse valor de investimento, você vai ter direito a absolutamente tudo, absolutamente tudo, ao acompanhamento, a monetizar os vídeos, a 50% das comissões, absolutamente tudo, com essa, esse valor, que, sinceramente, considero bizarro, de 297 reais por ano. E mais, olha só, fazendo a sua inscrição agora, no mensageiro, você tem uma garantia total, de 14 dias. Exatamente isso. O que isso quer dizer? Você vai, se inscrever, agora, e tem 14 dias para experimentar. Se você gostar, ok. Se não gostar, você pede o reembolso. Simplesmente isso, sem problema nenhum. A gente ainda continua amigo. Ok? Deixa eu só reforçar aqui para você, quais são as vantagens, de você participar do mensageiro. Primeiro, 50% de comissão em cada venda. Segundo, poder monetizar, em cima dos meus vídeos. E eu não ganho nada com isso. Terceiro, você não precisa aparecer. Quarto, é um passo a passo, para você copiar e colar. Quinto, você tem total acompanhamento da minha equipe. Sexto, você não precisa ficar vendendo nada, ficar oferecendo para as pessoas comprarem nada. Sétimo, você pode fazer isso no seu tempo livre, com uma, duas horas por dia. E, para complementar, você tem 30% de desconto em qualquer treinamento meu. Se você quiser adquirir qualquer treinamento meu, você tem esse incentivo aí também. Ok? Bom, eu quero realmente te convidar a participar do mensageiro. Eu tenho certeza que é uma excelente oportunidade, para você fazer, aí, ou uma renda extra, ou até uma renda principal, usando a internet. tendo todo acompanhamento, para isso. Independente de você ter participado, você participar ou não, eu espero que essa aula tenha sido útil para você, no sentido de mostrar essa possibilidade. Como eu te mostrei, você pode aplicar isso com outras coisas. Se você fala, eu não quero participar do mensageiro, tudo bem, mas, eu te mostrei, você pode utilizar vídeo de outras pessoas, né, e, você pode, inclusive, monetizar em cima desses vídeos, com anúncios, e você pode vender, e aí, fazendo a junção das duas coisas, o seu ganho vai ser bem maior, vender produtos como afiliado, ali, da Hotmart, ou qualquer outra plataforma. Se você quer, um acompanhamento total, de como fazer isso, vai ser um prazer, ter você dentro do mensageiro, tá. Aqui abaixo, você vai ver dois botões, um para você já se inscrever. Fez sentido tudo isso que expliquei aqui? Você vai clicar no botão aqui, já vai fazer a sua inscrição, né, e vai fazer o pagamento, e pronto. Tem um segundo botão aqui, que é um botão para você tirar dúvida, no WhatsApp. Então, se porventura você tem alguma dúvida, disso aqui, pô, será que realmente vai funcionar para mim, por isso, por aquilo, tem um botão aqui, você vai chamar, e vai conversar com alguém da minha equipe. Estão disponíveis no horário comercial, tá. É importante saber isso, eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas pode entrar em contato com eles, no horário comercial, ou se for fora do horário comercial, quando estiver no horário comercial, eles vão te responder. Ok? É isso. Se fizer sentido para você, participar do mensageiro, vai ser um enorme prazer, ter você junto comigo. É isso, um abraço, e espero lá dentro. eu vou te dar um abraço. E aí,